Música Caralho, olha o cacete que ele vem, sai louco Irmão, estamos juntos, hein? Enquanto está aqui, esperaste, estou a falar, a praticar, olha, 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 que espetáculo! Caralho, olha o que é, tá bom, filha, se liga, o capacete é tão luxo, não só no esquema, eu estou usando o Bell ProStar, né? Mas também a fixação da câmera, se liga, eu uso aquele elástico de cérebro, tá vendo? Só que ele tem um desenho aqui, um declive, e ela encaixa certinho aqui fica boneco, a viseira fecha aqui, fecha aqui, puta, parece que ela nasceu aqui. Então, é o capacete do Motovlog Pronto, agora vai vender pra caramba Então é o seguinte, irmão O capacete é luxo Eu tô testando ele Através da Motospeed A Star Race mandou um pra mim Então, obrigado E o capacete é fora de série E sensacional Tô usando o luxo total É uma pena que eu vou ter que devolvê-lo Eu já estou um pouco sentindo Dentro do meu coração Mas ano que vem tem mais Então, ó um bel ali, outro bel S1000 bel Ou seja, o cara tem bom gosto na moto E no capacete, tá vendo? É isso aí, together Então Andei com ele, aprovei Meu, andei com Michelin Vocês vão ver, eu sei, o vídeo tá demorando Eu tô ligado, mas calma É que eu precisava fazer um take luxo E choveu a primeira vez Aí a segunda vez, não sei o que E a terceira vez E a quarta vez Como eu tô na novela, né, irmão? Sempre tem os entrevistas E a terceira vez Se inscreva no canal. 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 Então... Então, é isso aí. Se inscreva no canal. E...